Atenção, Sapucaí! Vem aí, a Acadêmicos do Grande Rio! Atenção! 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 É o índio quem atingiu a intensão da beleza local hoje. O meu importante, o meu centro de vigor, a falta de ordem, o meu melhor. Agradeço o que está bom, agradeço o que está bom. Com o nome mesmo lá, com a devoção e a fé se reivindor. A proteção de nós, Senhor, a claridade, a nossa vida, na cora e fora. Agradeço o que está bom, agradeço o que está bom. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Agradeço o que está bom, agradeço o que está bom. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Eu sou feliz e vai ficar com a sua emoção. Precisa na beira da terra Vista no céu, no céu, no céu, no céu Paísa com o povo, vinteira no céu É tudo o que eu vou, pelo menos Foi, já vai ele, pecador O milagre vem de lá Não valeu o céu, na beira da terra Não valeu o céu, na beira da terra Viva a terra, já vai ele, pecador Não valeu o céu, não valeu o céu Vem com a gente, vem com a gente Vista no céu, na beira da terra Viva a terra, já vai ele, pecador 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui A solidade, a noite, o ventão Na bola e fora, a evolução O fim do começo, o nome ideal A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador A igreja vem de lá, já vai ele, pecador O mar quando quebra na areia, deseja na beira da praia Ao som do piado, poesia no papel, maíra com ponto e terra no céu Vem ver, é isso aí, é isso aí 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 É isso aí